Bom dia, eu sou a Cristina Vidrich, estou representando o professor Ronaldo Pilli, que é o nosso coordenador de educação e difusão do conhecimento. Eu sou a gestora de educação e difusão de conhecimento do CPI de OCRC. O CPI de OCRC está instalado na Unicamp, conta com professores também da USP, Unifesp e Unesp, tem 15 pesquisadores principais, 36 associados, 200 alunos vinculados. Nós vamos falar mais das atividades como exposições, oficinas e peças teatrais, que teve como foco o público não especialista, e algumas atividades que nós fizemos para divulgação em geral, em mídia, e também divulgação científica para outros pesquisadores. Inicialmente, foi enviado à FAPESP o projeto de oferecer oficinas a alunos de ensino fundamental nos anos finais e ensino médio, e nós iniciamos recebendo, com a periodicidade mensal na Unicamp, em Campinas, duas escolas, então, cerca de 90 alunos cada vez, sendo que cada escola enviava também dois professores. Essas oficinas acontecem em um período de duas horas e meia, mais ou menos isso, e em 20 minutos, um grupo, ou seja, 90 alunos chegam, são distribuídos em cinco lugares diferentes, uma média de 18 em cada ambiente, e, a cada 20 minutos, eles fazem um rodízio, e, ao final desse período, todos terão participado de todas as oficinas. Nós contamos como monitores com os nossos pesquisadores de cada laboratório que está envolvido e tem sede lá em Campinas. Essas oficinas também aconteceram, depois nós fizemos algumas outras, tivemos experiências com crianças na educação infantil e também de ensino fundamental um, mas a duração dessa atividade era mais longa, ou tinha, para as crianças pequenas, era um conteúdo bem mais reduzido. Elas também passaram a ser oferecidas na Unicamp, em Limeira, onde nós também temos pesquisadores associados, e na Unifesp, em Diadema. Nós tivemos uma atividade diferente, que fizemos na Semana do Diabetes, com funcionários do restaurante universitário e também com adultos e idosos do programa Universidade, que é aquele oferecido na Unicamp, para quem tem mais de 50 anos. Nós também tivemos a experiência de oferecer essas mesmas oficinas nas escolas. Bom, a primeira foto foram alunos do EJA, que vieram até a Unicamp, no Museu Exploratório de Ciências, no horário de aula, à noite, e também fizeram uma oficina lá conosco. Nas outras fotos, são as da direita, são realizadas, foram as mesmas oficinas, nós fizemos uma experiência para oferecer nas escolas, porque nós sentíamos que, às vezes, os alunos faltavam quando vinham para as nossas oficinas na universidade. E achamos que poderiam ter maior adesão se fosse na própria escola. O que aconteceu foi que nós mudamos, então, a estratégia. Nós passamos a enviar para as escolas, além da autorização dos pais, que já era regular, uma lista que eles informassem quem eram os alunos e também deixassem uma lista de espera. Então, aí nós paramos de ter ausência. Enfim, à esquerda, aqui embaixo, foi uma outra experiência também interessante, que nós realizamos num centro de saúde, com a Unidade Básica de Saúde da Família, que estava abordando os temas de prevenção e tratamento, que nós temos como foco de pesquisa lá no CRC. Com as crianças, às vezes, também nós temos que levar até a outra ponta, que é como, então, prevenir e reduzir essas doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, etc., através da escolha correta de alimentos, quer dizer, alimentos mais saudáveis e prática de atividade física regular. Enfim, chegamos, então, numa outra etapa em que nós começamos a fazer também a divulgação de ciência através de peças teatrais. A primeira experiência foi com alunos de ensino médio do PBQM, que nós recebemos para um projeto de uma professora, e eles criaram a peça Fat Wars, que era para falar sobre as aventuras de uma banana passando pelo sistema digestório. E eles a levaram para as próprias escolas, e depois nós também apresentamos em alguns lugares na Unicamp. Fizemos também a peça teatral Dicas da Hora, que teve como... para dar atenção a duas escolas que nos procuraram, uma de educação infantil e outra de ensino fundamental, porque as crianças não estavam se alimentando da merenda escolar. Então, nós criamos a ideia de crianças falar com crianças sobre ciência, e a primeira experiência foi com fantoches, depois nós fizemos com... contamos com a apresentação, com a parceria de um grupo de ginástica olímpica do Colégio Objetivo de Cosmópolis, que também tem um projeto social, Todas as Formas de Aprender, e que tinham crianças de 5 até 20, 18 anos de idade, participando. Nós fizemos oito apresentações da Dicas da Hora, e tivemos mais ou menos 1.250 pessoas que assistiram. Aqui tem outros exemplares de fotos. E, por último, depois da Dicas da Hora, também nos trouxe a oportunidade de participar do Ciência em Cena, aqui com o CEPID-Certeve, que aconteceu ano passado, em agosto. E, a partir do conteúdo que a gente pôde aprender nessas oficinas que foram oferecidas naquele evento, foi desenvolvido um outro projeto que nós apresentamos, nós desenvolvemos para o Ciência e Arte nas Férias, que é um dos programas que a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp oferece para alunos de ensino médio que passam o mês de janeiro fazendo atividades. E o que foi interessante é que, em três horas, nós pudemos passar conteúdo teórico, tivemos lá uma pesquisadora dando suporte técnico, e os alunos, com alguns temas, puderam desenvolver nove peças teatrais, curtas, claro, mas foram bem interessantes os resultados. Nós também fizemos divulgação de ciência no Point of Science, aqui na SBPC, que aconteceu, acho que, em 2015. Temos o nosso simpósio regular, anual, no Museu Exploratório de Ciências, na Unicamp, nós também temos um acervo, que foi lançado durante o Ano Internacional da Luz. Aqui, à direita, embaixo, foi uma intervenção nossa num evento do SESC, a convite. Também participamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia todos os anos. Ali à direita está um dos nossos professores participando do Point of Science de 2017. E, curiosamente, nós fomos contatados por algumas faculdades querendo fazer visitas técnicas lá. E aproveitamos, então, para mostrar o nosso conteúdo, o nosso material paradidático, e, assim, propor a eles que também levassem esse tipo de atividade para divulgação científica aos ambientes onde eles fossem atuar. E foi interessante também eles poderem visitar esses ambientes e depois se estimularem por se candidatar às pesquisas nos laboratórios do ACRC. Também tivemos uma experiência com, no ano passado, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em que profissionais da área de saúde e alunos de cursos da área de saúde também interagiram e participaram conosco, lá no HC da Unicamp. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a procura da mídia para conosco e a forma de divulgação. Temos aqui, na Rádio TV Unicamp, existe lá uma atividade em que um pesquisador entrevista outro pesquisador. Então, nós tivemos algumas experiências assim. Eles batem papo sobre algum artigo que eles publicaram. Alguma coisa muito curta, não sei, talvez demore 10 minutos no máximo. E nós temos nos nossos sites, nós temos um site institucional e um outro site para o público leigo. E agora no site institucional e na Faculdade de Medicina da Unicamp está acontecendo aquela imagem que está à direita e em cima. Alunos de iniciação científica que criaram uma forma de abordar funcionais profissionais da área de saúde da Unicamp. E também, paralelamente, outro aluno de iniciação científica vai abordar alunos de graduação que vão para o Bandejão. E embaixo, duas entrevistas que aconteceram. Também tivemos a criação de alunos de ensino médio que criaram um aplicativo para celular. Participação, nosso convite do Tedro Genoma nos inseriu no CMA Ciência. Também aqui temos uma participação lá na Rádio Unicamp. Estou vendo que o Carlos está ali também. E o trabalho que ele apresentou lá para a ECA USP. E algum material didático, alguns materiais, desculpe, gráficos que nós também utilizamos. Revistas, ali a terceira vai ser levada para Campo Grande, agora também na Rede Nacional, o depósito de meios de educação e ciência. E a última ali foi uma sacolinha de lixo para cá, porque às vezes as pessoas não querem ler, é um conteúdo muito grande. fizemos uma atividade para prevenção de hipertensão no mês dessa doença, dessa divulgação. E as exposições que nós fizemos em outros eventos que não fossem de ciência. Então, em halls de teatro, antes de uma apresentação, antes de um festival de dança, o Dia da Saúde na FUNCAMP, que é a fundação da Unicamp, e assim por diante. Na praça, nós fizemos, em algumas praças, corridas, tivemos algumas tendas. Tivemos uma experiência de crianças que fizeram uma atividade na escola e depois interagiram no dia do brincar com adultos que estavam participando também desse evento numa praça lá da Unicamp. E as escolas também têm nos pedido material emprestado para as suas feiras de ciências. E isso também tem sido bastante interessante, porque uma divulga para a outra e assim nós conseguimos divulgar também. Os nossos desafios são encontrar, de fato, o que são métricas realistas. Ou seja, se alguém acessa o site, o quanto tempo ele fica, o que ele faz com essa informação? Se alguém vem até nós para uma oficina, o que é que é feito com essa informação? Será que eles desdobram ou aproveitam para consolidar algum outro conteúdo na escola? Será que eles trabalham interdisciplinarmente também? E, de fato, saber se as pessoas compreendem o que é a disseminação? Se é simplesmente ir lá e ouvir ou ir lá e contar para outros? E aí temos aqui a agradecer a Unicamp, a PESP, o CEPID, o CDMF, que nos convidou para o evento de hoje. E aqueles CEPIDs todos que nos convidaram e também nos enriqueceram com conteúdo. Lembro do CMAI que nós tivemos lá, Genoma, quero agradecer. CIPFAR também, Certeve. E estamos à disposição para alguma pergunta depois. Está bom? Obrigada. 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 Obrigada.